Fala aí galerinha, beleza? Eduardo aqui, né? Então estamos aqui, né? É... vamos aqui, né? Então... fazer nosso... Nossos bagulho, né? Então, tipo, mano, eu quero que... Tô fazendo isso aqui agora, né? Só excluir esses bagulho aqui. É... vamos aqui, né? Pegar tudo aqui. Então vamos. Tô fazendo um teste com o Action, velho. Tô muito feliz, velho, que o Action tá gravando mó bem. Então vamos aqui, né? Tipo... velho... Tô muito feliz, velho, que tá... Seja funcionando. Então, velho, é isso. Seja funcionando. Então, ó... Tá de boa, sem lag. Então é isso. Falou, tchau.